Saúde, sabor e energia é aqui, no Chefão do Açaí. Eu estou com o Jonas e com a Cleidiane, que vão apresentar o seu delicioso açaí pra nós. Jonas. Olha, o açaí, Carol, ele consiste em um creme bem consistente e com variedades de opcionais. Temos aqui sucrilhos, leite em pó, farinha lácteo, paçoca, malte, granulado, gosto de chocolate, mel e outros mais. Temos também refrigerantes, energéticos. O endereço aqui é Rua Embiras, número 237, bairro Floramar. E o telefone, Cleidiane? É 8769-2691. Diferencial, energia, sabor é aqui.